E aí pessoal, chegando, olha os dois ali, olha, o vô já tá me intimando pra alguma conversa, oi, boa tarde, o vô já tá me intimando pra alguma conversa ali, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Boa tarde, tudo bom? Bem, graças a Deus. Ainda não. Você me faz favor, ou você vai lá, ou você liga agora daí, porque eu preciso tomar banho, e antes de tomar banho eu não posso, antes de conversar com ela eu não posso tomar banho. Por quê? Não vai fazer nada amanhã. Por quê? Porque ela não, ela, ela, ela que ia confirmar comigo, ela não confirmou nada até agora, então amanhã, é amanhã. Ela ia confirmar com você? Isso, ia, ia. Tudo bem, nós não vamos e tá acabado. Não vamos. Porque, se eu for lá amanhã, não sei que hora que vai, né, se fosse, eu tinha que tomar banho e cortar a barba. Ah, entendi. Às vezes assim, né, eu não deixo pra cortar a barba amanhã. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Agora, se for uma casa, ela ligar, qualquer coisa, você liga pra mim. Tá bom. Aí eu corto a barba de noite. O pão tá moreninho. Hã? O pão tá moreno. E você queria que tivesse duro. Você não gore pão? Se você comprou agora, você queria que ele fosse que tivesse duro. O pão tá moreno, moreninho a cor. Ah, só deixa eu ver. Ah, esse tá bom, só que tá muito grande. Corta no meio. É. Corta no meio. Você corta em quatro. É. Viu, ó. Vamos lá tomar o remédio lá, vamos lá. Fazer o quê? Tomar o remédio. Vem cá. Dá um biotônico fontoura pro velho. Esse tá, não tá? Eu escolhi pra você. Diretamente. Deixa essa potinho, Caio. Três quartos dele. Tá bom, pode deixar. Então tô. Ó. Tá bom. Muito bom. Muito bom. Biotônico fontoura, gente. Mas vai curar o velho agora com esse trem aqui. Esse daqui. Agora já posso tomar banho pra lá. Vinte pra cinco. Viu? Você já deu o negócio pras pombinhas, já? Hã? Já. Já deu comida pra elas? Já dei tudo, já. Ah, é? Depois, ó. Come um pãozinho desse. Ah, não come. Se eu comer, Caio, não janto. Ah, depois. Então, e... E, ó. Viu? Olha aqui, ó. Tem mortadela também. Eu sei, mas não quero agora, Caio. Na janta eu como. Tinha um tanto assim de água no potinho. Suja, que nem não sei o quê. Troquei tudo também. Aqui, potinho. Da água das pombas. Hã. Paga aí. Ontem eu assinei Netflix. Eu vou assistir um Netflix. É isso que eu vou fazer. Eu quero ver um filme. Nossa, faz muitos anos que eu não assisto filme. Vocês têm algum filme pra me indicar aí? Eu gosto de filme de comédia romântica. Eu adoro comédia romântica. Ou comédia. Terror, essas coisas assim, não gosto. Não gosto. Nada de terror. Uma ação ali, um filme de ação, um tiroteio e tal. Às vezes vai bem. Mas não é uma coisa que eu gosto também, não. Eu gosto de comédia romântica. Ou romance também. Ou drama. Nossa. Esses filmes de drama que faz a gente chorar. Eu amo. Sou chorão. Meu coração fica tudo, tudo. Você vê que a sua cor ali? Você ama e tem até em batatais com nós. Ovo, ovo, ó. Pera aí, para aí rapidinho. Rapidinho, rapidamente aí. Só escuta essa aqui, ó. Eu e o vô, a gente vai pra batatais amanhã. Batatais. Você quer ir junto? Comprar batata? Comprar batata. Não, só comer. Só comer a batata. E volta pra trás. E volta. Assim, olha. Chega lá dentro do boteco. Tem batata? Ou não tem. Então dá muito no carro de pressa, vai no outro. Encontrou, encontrou. Então come e muita no carro de pressa. E volta embora. Só pra dizer. Fogo em batatais pra comer batata. Em batatais vende batata? É pura batata. É, sim. Mas em qualquer boteco que você vai lá, tem batata pra vender. Por quê? Do jeito que você quer. Tem frita ensopada, engarrafada, por litro vende. Você vai querer ir ou não? Amanhã tem dois minutos. Lá é o comércio da batata. A avó falou que vai. Ela vai? Vai. Então manda ela se aprontar. Ela vai sair daqui a sete horas amanhã. Não, eu tenho... Fazer drenagem. Nós gastamos mais ou menos mais de uma hora pra ir daqui. Nas três horas que eu tô fazendo. Mas vem cá. Você tá me zoando ou você tá falando sério? Né? Você tá me zoando ou você tá falando sério? Eu não tô entendendo. Você não me falou nada disso? Mas o que você tá falando de pai? Uma hora ou outra vai na cabeça da gente falar. Mas você vai mesmo? Então. Agora, se ela resolver de ir com a batata, ela vai se resolver de não ir, nós não vamos também. Eu não entendi. Foi, né? Porque na verdade ela vai comer muita batata. Não sei se você sabe disso. Não sei. O quê? Porque o batata, vou te contar uma coisa. Dando a sobrar que você nunca para mais. Eu não vou vir no carro com você peidando, não. Não? Não. Então você não come, não precisa comer. Aí você não assopra. Ah, mas e o C? É, por isso que eu quero ir lá. Eu quero dar uns assoprão aqui, ó. Cadeira igual aquela aqui. E vai voar lá adiante. Só não for a sobrar. Eu não me conformo. Eu não sei. Tem gente que tem cada ideia, não? Cada ideia. Onde que se viu? Você dá um assoprão e uma cadeira dessa aqui lá no meio da rua. E passa por cima da grade. Sabe o que você faz? De madrugada vai quietinho aqui no quarto e dá um assoprão e sai correndo. Dá um assoprão, fecha a porta e deixa a vó lá. Não acontece, você for dar um assoprão mesmo ali, quebra a belezinha. E vai... Ela falou que talvez a sua cabeça vai quebrar também, viu? Vai. Você toma meio cuidado. Vamos para a Batataz. Se ela não quiser ir, nós vai para a Batataz. Ela não quer ir para a Batataz, então? Não está querendo. Então deixa a pautinha. Não é que queria ter um negócio lá, convidar a gente para ir lá. E antes de nós ir, aí liga e vai ficar lá. Eu ligo, eu aviso o pessoal, falo que ela não vai. Eu estou dofiada. Ah, se você não for, você vai perder o negócio gostoso que tem lá. Uh, fantástico. Ela vai ficar de fora, vai perder. Mas depois nós convidamos mais alguma pessoa que queira ir também, né? É, pega alguém que queira ir e leva. Não vamos só nós. É. 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 Olha lá o ciuminho. Ah, não, sim. Ela tem ciúminho, tem ciúminho. Ela tem ciúminho. Avô, pensa numa véia que te ama e tem uns ciúmes, mas tem uns ciúmes. Você não esquece. Você não esquece. Macaca é de você. Macaca é de você. É. Tudo bom? Eita, né? Ó. Fala, 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 mas não veve sem. É. Meu Deus do céu. Vai embora só por causa de você. Eu sou seis dois. Por causa de mim. O que que eu fiz? Vamos embora. Vamos embora junto. Vamos ver onde que ela vai. Vai atrás. Ela vai mancando e eu também. Eu também. Eu também vou começar a mancar, viu? Não é melhor entrar e andar mancando aqui. Você era do desaventado. Vai, vô. Vai atrás que eu tô na cola aqui do negócio. Vai escutar o assoprão. O assoprão vai. Eu sei que vai. Oh, meu Deus. E eu não vou ter... Ter educação. Não vou assoprar mesmo. Vai assoprar mesmo? Vai colocar pra assoprar, meu? E aí, gente. Vão assistir um filme? É? Ah, vou assistir um filme. Vão assistir um filme? Vão assistir um filme? Eu vou tomar um banho. Dá pra assistir um filme aí. Dá pra assistir o resto daquele de ontem? Dá, dá. Vamos assistir. Opa. Eu vou tomar um banho. E... Você lembra de alguma coisa? Eu não. Vamos começar um de novo, do zero. Um de amor, um de drama. Vamos tomar banho. Vamos assistir filme. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Olha lá. Olha lá. Vamos ver um filme. Depois eu recomendo um filme aí, gente. Eu vou... Eu tenho o perfil Caio Fiore, vovô Elza. Um perfil da vovô Elza. Fica essa ação científica. Continuar assistindo. Meu Porto Seguro. A gente tava assistindo. Meu Porto Seguro. E tem esse também aqui, ó. Jamiman. Que eu também tava assistindo. Gemini Man. Mas... Ah, cara. Um rolo aquilo ali. Will Smith matando todo mundo lá. Tá louco. Letra vermelha. Em alta. Café. Desejo sombrio, não. Café com aroma. Envolvente, encantador, novela. Ah, é, novela. Elite. Elite Presta em alta, lá, ó. Nossa. Mas não fala do que que é. Não. Põe naquela... Meu, como é que é? Eu... Esqueci. Tá ali, ó. Meu Porto Seguro. Meu Porto Seguro. Ah, mas não tava gostando daquele filme, não, mãe. Ah, mas eu... Queria ver o que que ia acontecer. Ah, é? Então, vai. Vamos lá, vai. Meu Porto Seguro. E, ó lá, continuaram assistindo, ó. Já vai parar onde parou. Ó, pronto. Elite, eu sinto muito, mas olha aqui. Era aí que você parou? Não, mas eles estavam... Eu prometo que eu vou achar um tricol, tá bom? Um coisa lá. Que coisa que eles estavam? Que coisa assim... Tem um fábua lá perto do mar, assim. Eu sei, é aí, ó. É aqui, ó. Obrigado. É aí, não é? É, ó. É, é isso aí. Mas esse filme é muito legal. Tá bom, você quer assistir? Então, eu vou deixar. Não, eu vou assistir isso daí, vai. Então, vai. Vamos assistir isso daí. Fala, avô. Olha lá, avô. Olha o avô, avô. Você, outro dia, me ensinou assim...